E como eu já havia dito, logo agora eu falei da questão da importância da oração, nós vamos continuar conversando sobre isso, viu? A igreja em Mianmar precisa de nosso sustento orante e nossa fraternidade. E a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, junto à Comissão para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial, e também a ajuda à igreja que sofre, promovem um dia de oração dedicada à paz em Mianmar. O dia de oração acontece amanhã, quinta-feira santa. E para falar dessa iniciativa, nós vamos conversar agora, de forma remota, com o Padre Daniel Roquetti, assessor da Comissão para Ação Missionária e Cooperação Intereclesial da CNBB. Boa tarde, Padre Daniel. Seja muito bem-vindo. Obrigada, viu, pela disposição. Olá, muito obrigado. Uma boa tarde para todos. Obrigado pela oportunidade de conversarmos um pouquinho sobre essa jornada de oração, que é a primeira de muitas que vão acontecer. Então, é uma oportunidade única e eu agradeço à TV Pai Eterno por abrir essa oportunidade para congregarmos mais pessoas, para nos unirmos em oração por aquela situação tão específica que é a do Mianmar. Para nós, Padre, como eu já disse, é uma imensa alegria ter o Senhor com a gente e uma imensa alegria poder informar a todos da situação atual em Mianmar. O Senhor poderia falar um pouquinho dessa situação, de tudo que está acontecendo em Mianmar, para a gente? Sim, sim, claro. Eu acho que é bastante oportuno. Eu acredito que cada um de nós, alguns dias atrás, talvez uns 15 dias, umas duas semanas, ficamos bastante impressionados com uma fotografia que girou o mundo todo e ganhou notoriedade de uma religiosa de joelhos com as mãos postas e levantadas também. Era uma sequência de fotos diante de militares que estavam ali justamente de guardas contra um grupo de manifestantes. E aquela cena gerou muita reflexão. Chegou até mesmo ao Santo Padre, que numa das audiências ele disse que estaria ali de joelhos junto com aquela irmã, intercedendo em benefício daquela situação e da paz do diálogo. Aqui vale a pena a gente recordar que nenhuma situação de confronto gera vida. E pelo contrário, pelo contrário, gera mais e mais violência. O cardeal do Mianmar, o sobrenome interessante, cardeal Bo, ele fala justamente isso. A violência gera violência. O conflito gera conflito. Nunca é a via mais fácil, não é a mais adaptada. É necessário gerar espaços de diálogo e evitar qualquer tipo de violência. Uma situação em política específica de que está vivendo ali o povo do Mianmar, depois de uma história bastante também difícil em que viveram, eles chegaram a um processo de democratização, tiveram uma presidente, estavam no segundo mandato de presidente, quando aconteceu ali uma situação política que hoje impediria a liberdade daquele povo. E aí as reações, não é? Elas têm sido muito violentas. Para reprimir justamente quem, de certa forma, não se coloca a favor daquele determinado discurso. A igreja entra como alguém que, naquela situação, naquele país, está sempre a serviço dos mais necessitados, mais pobres, dando testemunho de caridade, que é próprio da quinta-feira santa. Nós falávamos, ouvíamos agora mesmo o Dom André falando sobre o mandamento do amor, do lavar os pés, a igreja lava os pés dos mais necessitados, de quem precisa. E ali no Mianmar, ela tem uma presença de uma caridade muito intensa. São hospitais, são escolas, e nós temos missionários brasileiros lá, não é? Então, ao mesmo tempo que nós temos notícias a partir das grandes mídias mundiais, nós temos notícias também através das bases dos missionários que estão ali. E os missionários pediram, rezem por nós, porque nós estamos numa situação difícil, não é? Então, a partir desse pedido de pessoas que a gente sabe tem o rosto dessas pessoas, nós conhecemos, não é? Nós vimos a necessidade de pedir a Deus misericórdia e a graça de, enquanto políticos, classe política, econômica, religiosa, lideranças religiosas, de haver um momento, um espaço de diálogo em benefício de todo o povo e do bem-estar daquela população. Muito bom. Ô padre, e o Papa Francisco sempre fala, né? Que toda missão, todo trabalho missionário, ele tem sempre que se iniciar com oração. E com certeza, e com certeza, padre, enquanto o senhor nos falava da situação lá em Mianmar, eu estava aqui pensando, tem coisas que acontecem na nossa vida, e agora olhando em especial para tudo que está acontecendo com o povo de Mianmar, que com as nossas forças humanas, nós não conseguimos resolver nada. O que nós precisamos contar é com a intervenção de Deus mesmo, a ação de Deus. E só pela oração é que nós vamos compreendendo que Deus é capaz de tudo, não é, padre? Aqui é um elemento muito bonito que você trouxe em a pauta, vamos assim dizer. A nossa vida, ela não é só horizontal, no sentido dessa realidade das instituições terrenas e tudo mais. Ela tem uma verticalidade, nós estamos abertos ao transcendente. E a comunidade humana e a comunidade eclesial, não é, ela está ligada entre si. Então, nós como igreja, não é, podemos respirar aqui, não é, e o respirar do outro lado e sentir com o sofrimento do outro. Existe um filósofo católico, o Blaise Pascal, ele diz que o voar de uma borboleta aqui causa um terremoto no outro lado, não é? E eu aplico isso à oração. Sim. Quando você disse que o Papa Francisco fala da oração, não é só ele, são todos os sons pontivos. O magistério missionário, o magistério eclesial, desde Bento XV, você se lembra que há dois anos atrás, 2019, nós vivemos um mês missionário extraordinário, não é? Comemorando uma data específica. E Bento XV, há cem anos atrás, ele dizia que a missão, ela se realiza de três formas. A missão se realiza com a oração e pela oração, a missão se realiza no envio de pessoas, aí a gente vai descobrir que existem pessoas que se dispõem a irem em áreas, em horizontes missionários, e a missão se realiza na contribuição para que as obras evangelizadoras nos locais mais pobres possam acontecer, não é? Então, existem essas três formas de ser missionário. Geralmente, a gente frisa muito o fazer missionário, o ir missionário, até dentro, na nossa cidade, na nossa diocese. A gente, na campanha missionária, fala bastante da contribuição missionária, que acontece sempre em outubro, e às vezes esquecemos do valor da oração. O Papa Francisco, ele diz, a alma da missão é a oração, a oração é a alma da missão, não é? Então, se nós entendemos que o nosso ser igreja, e não só ser humano, não nos limita a um pequeno espaço, mas abre-se a horizontes da humanidade toda, a dor do outro, de um outro lugar do mundo, passa a ser a minha também, e eu posso, na impossibilidade de ajudar concretamente, ajudar de forma orante, na espiritualidade. E é por isso que nasce esse dia de oração, num contexto bem específico do Mianmar, mas que vai se multiplicar em outras jornadas de oração, não é? Ao longo desse ano. O padre, o senhor disse que é a primeira de muitas, né, que vão acontecer. Tem algum sentido, eu acho que o senhor já começou a responder essa pergunta que eu vou fazer, de ser a primeira edição a acontecer na quinta-feira santa? Olha, o sentido foi no dia primeiro, o dia primeiro, e aí eu vou explicar por quê. Uma das padroeiras, um dos padroeiros da missão é Santa Teresinha do Mínio Jesus. É verdade. Então, os dois grandes padroeiros são Santa Teresinha do Mínio Jesus e São Francisco Xavier. Um representa todo o fazer da missão, porque São Francisco Xavier, ele vai, não sem rezar, sem orar, ele vai, se coloca como missionário em áreas e fronteiras missionárias na sua época. A outra, Santa Teresinha, ela não vai, ela está no convento, mas ela traz o mundo para o seu cotidiano, para a sua liturgia, para a sua oração. Então, ela é a padroeira das missões, porque ela faz da oração o seu agir missionário. Santa Teresinha é celebrada sempre no dia primeiro de outubro, não é? Então, as jornadas de oração e missão acontecerão todos os primeiros dias do mês, não é? Ah, que bem isso. Então, de abril agora até o final do ano, nós já temos ali uma série de países, situações, em que nós vamos trazer isso também, até trazendo uma visibilidade, trazendo informação, para que a gente possa fazer as nossas orações e tudo mais. Agora, quando fomos fazer o projeto e vimos que dia primeiro de, a primeira jornada seria no dia primeiro de abril, que era a quinta-feira santa, aí nós vimos o quanto era querido por Deus, para a Igreja do Brasil, isso. No sentido de que, sendo o tríduo, o início do tríduo pascal, é o momento do mandamento do amor, da oração, do colocar-se a serviço, não é? A eucaristia que eu celebro aqui traz benefício para todo mundo. A oração que eu faço aqui traz benefício para toda a Igreja. O colocar-se a serviço na oração, por uma necessidade que está longe da minha, é realizar o mandamento do amor. Ou seja, o contexto não haveria de ser diferente e melhor. Assim lemos. E, é claro, não queremos nem um pouco prejudicar as celebrações pascais, não é esse o objetivo, mas é que cada um, na sua simplicidade, na sua devoção mariana, fazer um texto, rezar o texto da misericórdia, rezar ao Divino Pai Eterno, né? Que providencie com misericórdia naquela situação específica, em benefício da Igreja e do povo do Mianmar. Ô padre, o senhor já citou a questão da oração, o quanto faz diferença, né? Que promove paz, justamente isso, né? A quebranta os corações. E o senhor citou também a foto da irmã de joelhos, que muitos tiveram acesso. Quem está em casa também está acompanhando as imagens da irmã. E, olhando para essa imagem, o que vem no meu coração, né? As pessoas, muitas das vezes, acham que vão resolver com forças, o que nós já falamos aqui. Mas, quando a irmã se coloca de joelhos, os corações são aquebrantados, né? É como se fosse... Como não? É aquela atitude de oração desperta o desejo de paz no coração de todos aqueles que estão, naquele momento ali, cheio de turbulências. Sabe, tem aquela fotografia, ela expressa o que deve ser a nossa vida de oração. Sim. Onde assumimos totalmente um espaço que não é confortável, que é o espaço da vulnerabilidade. Eu, de joelhos, preciso... Eu só me coloco de joelhos quando eu sei que eu sou fraco e que eu preciso da ajuda de alguém, né? E se alguém, nós sabemos quem é, né? Nós sabemos que é Deus, que é o Divino Pai Eterno, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu me coloco de joelhos, eu digo, olha, eu assumo esse papel, não é? De pequeno e clamo por força e misericórdia. Naquela hora, aquela cena, quando ela se coloca de joelhos, ela assume um papel de vulnerabilidade. Ali, a violência poderia vir atropelando ela, né? A gente sabe de ambas as partes. Sim. Poderia vir de cá ou de lá. Mas, quando ela se coloca de joelhos, a fragilidade suscita em nossos corações compaixão, suscita misericórdia, suscita atitudes que, de repente, na hora da cegueira, da violência, a gente não percebe, não é? Então, quando a gente se coloca de joelhos e aquela imagem ali, né? E o Papa Francisco depois fala, eu também estaria ali de joelhos, é uma atitude de muita humildade, de muita entrega, de muita confiança, porque sabe que sou fraco. Então, São Paulo diz isso, né? Quando eu sou fraco, eu sou forte. É uma experiência bíblica maravilhosa. É uma pena que os recursos, estruturas humanas, às vezes, não deixam acontecer. Mas a nossa vitória está ali, né? A cruz, Dom André falou agora mesmo, a Via Cruzes, a Via Sacra, né? Que foi apresentada pelo Sul 2. Nós estamos vivendo esse momento de cruz, né? A cruz parece ser fracasso, é loucura. Mas, para aqueles que creem, é a vitória de Deus. São Paulo diz isso, né? Isso mesmo. Estaria a nossa âncora, a nossa certeza. Então, o caminho nunca é de força. O caminho nunca é de imposição. O caminho nunca é de autoritarismo, não é? Pelo contrário, quando eu escolho o caminho do mais fraco, aí, porque foi o caminho que Deus escolheu, aí Deus se manifesta, né? Se manifesta. É verdade. Então, a vida de oração, a oração sustentando a missão, é uma opção pelo caminho mais fraco, mas que é entendido nessa dinâmica tão estranha, tão diferente do mundo, de que o mais fraco se torna forte, por graça de Deus. Então, quando amanhã a gente rezar pelo Miramar, eu acredito que muitas coisas poderão acontecer de bom para nós e para eles, em primeiro lugar. Eu também acredito, viu, Padre Daniel? Tenho certeza disso. Porque acredito muito no poder da oração e parabéns por essa iniciativa. Eu acredito que não só o povo, as pessoas, os fiéis de Miramar, as pessoas de Miramar vão ser alcançadas, mas todo mundo vai ser alcançado por essa graça. Agradeço demais por ter o senhor aqui nos esclarecendo sobre esse dia tão especial de oração dedicado pela paz à Miramar, viu? Muito obrigada mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço o convite. Fico à disposição e faço mesmo o convite a cada espectador. Todo dia primeiro desse ano, nesses meses seguintes, nós vamos nos unir em oração por uma intenção especial. O Miramar urge a nossa oração, por isso já iniciamos com ele, mas Níger, Indonésia, são países que a gente vai levantar um clamor a Deus pedindo a graça da misericórdia e trazendo, obviamente, informações que conscientizem de situações mais desafiadoras daquelas que nós estamos vivendo aqui. Quando a gente olha para o lado e vê que outras pessoas e outros povos estão sofrendo e necessitam da nossa oração, a gente acaba descobrindo que a gente tem muita coisa linda que pode oferecer e pode louvar e bem dizer a Deus. Então, rezemos amanhã juntos pelo Miramar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Padre Daniel Roquete, assessor da Comissão para Ação Missionária e Cooperação Inter-Eclesial da CNBB. Inter-Eclesial da CNBB. Muito obrigada mesmo. Até a próxima. Até a próxima. Amém. Amém.